A 21ª Festa do Milho já tem data marcada e será esse final de semana na pista de kart. E eu vou falar com o pastor Carlos Alberto, uma festa que já é tradição aqui na cidade de Rolim de Moura. Nós somos bem recebidos, eu e minha família, minha esposa, eu tenho dois filhos. Viemos de Primavera do Leste, chegamos no dia 15 de junho. E quando a igreja me convidou para ser o novo pastor da igreja, eu falo que ajudou muito essa questão de internet, porque eu pude perceber o trabalho que ela desenvolve, principalmente essa festa do milho. Uma festa com uma proporção tão grande e tão abençoadora, que é uma tradição da igreja para a cidade. Isso está até no calendário estadual. Eu falei, um trabalho muito grande, mas eu percebi que a igreja já está acostumada. Então isso facilitou bastante a questão do trabalho, dos documentos que a gente tem que fazer, porque a igreja trabalha já há 20 anos nisso. Agora é a 21ª. Essa é a minha primeira, mas da igreja não. Então o trabalho tem sido feito com muita alegria pelos irmãos. Eu tenho visto o quanto que eles têm desenvolvido esse trabalho de uma forma tranquila, já mostrando a experiência da igreja nessa festa. Pastor, aproveita agora e convida a população rolimorense para estar na 21ª Festa do Milho, que acontecerá sábado, ali na pista de cartas. Sim, quero convidar todos vocês, rolimorense, que venham participar mais uma vez, mais um ano conosco, e eu poder participar agora com você, a gente junto, poder fazer essa festa, que é uma festa da família. É uma forma que a gente mostra também o quanto o nosso Deus gosta de festa, porque tudo a Bíblia fala que é motivo de festa, e a gente quer festejar, nós queremos celebrar. E tem, como você está vendo e viu na reportagem, a nossa igreja preparando tudo com muito amor, com muita alegria, entusiasmo, para que essa festa seja cada vez uma alegria, para você que vai participar conosco. Você é o nosso convidado e receberemos com o maior prazer e alegria, você e a sua família juntamente conosco, nessa 21ª Festa do Milho. Então, preparando, neste momento, a gente está preparando o pudim de milho, que é uma delícia. Eu ainda não experimentei, mas vou experimentar, então você vai experimentar não só o pudim de milho, mas também o milho assado, o munguzá, também o filé com creme de milho, são cardápios especiais, feitos para que a gente possa se deliciar com tudo que o milho possa nos proporcionar. Pastor, eu já experimentei o pudim de milho de que vocês fazem, e posso te dizer uma coisa, muito gostoso, na última festa que eu fui, eu fiquei em volta da barraca ali, falar para você ver, eu quase comi um pudim inteiro, parabéns, o pudim de milho é muito gostoso. Sim, sim, eu vou poder também experimentar, né? Eu falei aqui na igreja que eu sou o degustador oficial, né? De todo o trabalho deles. Mas, mais uma vez, isso foi feito com muita qualidade, e esperamos que você possa, então, se deliciar com os nossos pratos. Tchau, 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 tchau.